Olá amigo da CD Concurso, quem está falando com você é Darcy Takao, sou professor e coordenador da CD Concurso de Odontologia. E nesse vídeo a gente vai fazer o comentário de mais uma questão da empresa Cegadias. Uma questão de um concurso que foi em 2014 da Prefeitura de Jandira. Um concurso de um tema extremamente decorevo, um tema que é farmacologia, dose máxima. Então para não perder tempo a gente vai para a questão e já anunciando o assunto, é a dose máxima em relação ao sal anestésico bupivacaína. Então uma questão dessa é uma questão que avalia quem estudou direcionado. Quem não estudou direcionado vai chutar, porque são quatro alternativas de número. Se você não conseguiu ver a tabela anteriormente, a prova, você vai chutar entre as quatro e vai ter só 25% de chance de acerto. Então vamos para a questão propriamente dita, que está perguntando sobre bupivacaína, que é um sal amida e um sal dos mais questionados em concursos públicos. Por quê? Porque ele tem a toxicidade maior e também porque ele tem uma duração maior. Então é um assunto muito recorrente, um assunto que costuma cair em concursos públicos. Qual a dose máxima recomendada pela FDA para a bupivacaína? E a gente tem quatro alternativas, sendo A, 50mg, B, 60mg, C, 90mg e D, 110mg. Para vocês verem, se a gente não direcionou, se você não estudou, você não vai conseguir responder uma questão simples, uma questão que para quem é concurseiro e quem já fez prova da SHDAS já vai ter direcionado o seu estudo. Então o gabarito nessa questão é a alternativa C, 90mg. E para introduzir os outros sais também, sais amidas, a gente vai ver a tabela agora no próximo slide, que é muito importante. Tanto da lidocaína quanto da mepivacaína, independente da porcentagem, se é 2% ou 3%, a dose máxima, independente do peso, para esses sais anestésicos, lidocaína e mepivacaína, é 300mg. Já quando a gente está falando de articaína a 4%, a dose máxima desse sal anestésico é 500mg. Para a prilocaína a 3%, a dose máxima, 400mg. E para a bupivacaína a 0,5% que a gente acabou de ver na questão de jandira, é 90mg. Vocês estão observando que a bupivacaína é a que tem a dose menor, por quê? Em função da sua toxicidade. Então, para quem não ainda se inscreveu, não perca a data. O deadline é dia 19 de fevereiro, uma sexta-feira. Corra, não deixe para a última hora, porque é um dos melhores salários do estado de São Paulo. E é uma excelente oportunidade para você conquistar essa estabilidade, conquistar 13º, férias e tudo de vantagens que a carreira pública te proporciona. E para esse concurso em específico, a gente vai estar promovendo uma imersão nos dias 26, 27 e 28, sexta, sábado e domingo, de fevereiro, das 8 às 17 horas, no Espaço Maestro, que fica localizado no bairro do Paraíso, em São Paulo. E nesse curso, a gente tem 24 horas de carga horária, abordando 20 horas de conhecimentos específicos, mais 4 horas de língua portuguesa, já que serão 10 questões de língua portuguesa. E nesse curso em especial, a gente vai abordar a parte de teoria e resolução de 9 provas da SHDs. Assim, a gente vai direcionar ao máximo quem estiver lá com a gente para esse concurso de Louveira, que será realizado no início de março. Você que gostou, você que se interessou, acesse o nosso site www.cdconcursos.com. Lá tem mais informações sobre esse nosso curso, dá para você fazer a inscrição, que a gente vai entrar em contato, e tem os nossos contatos telefônicos, de WhatsApp, além de informações de novos concursos que estão abrindo editais. Ok, gente? E a gente tem as nossas fanpages. Fanpage em Facebook, temos a nossa página no YouTube, então se inscreva, que daí você vai receber os vídeos em primeira mão. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.